Oiê, estamos de volta aqui na sua Onda Oeste, dessa vez com o nosso Onda Esporte entrando no ar. Onda Oeste! A partir de agora, você acompanha Onda Esporte, os principais destaques esportivos da região de Minas, do Brasil e do mundo. Onda Esporte, oferecimento Cogil Materiais de Construção em Piuí. A partir de agora, no oferecimento da Cogil Materiais para Construção e Acabamento, está começando mais uma edição do nosso Onda Esporte. Ô Mari, falando em Cogil Materiais para Construção e Acabamento, o pessoal vai chegando no final do ano aí, você que está na construção e tudo mais. Aí, meu amigo, vai dar aquela apertada no bolso se você não tem uma loja parceira, não é isso? Que não tem aquele crediário tão facilitado assim, né? Que não vê o lado aí de quem está construindo, quem está reformando. É isso, você que não conhece a Cogil ainda. É isso, você que não conhece a Cogil. Portanto, você tem que ter uma parceira ali, uma empresa, uma loja que realmente facilita para você poder terminar essa obra aí, querido. E que entregue rápido, viu, Gabs? Exatamente. Porque uma coisa, não adianta nada você comprar um monte de coisas e aí chega lá, o pessoal fica todo mundo parado esperando chegar o material de construção. Na Cogil, isso não rola, galera. É o seguinte, passa lá na Cogil, conversa com o vendedor, fala aí quais são essas, o jeito que você pode pagar, o que você precisa, que eu tenho certeza que você vai fechar um negócio supimpa. Tanto para você, quanto para a Cogil e vai receber rapidão, hein? Então, passa lá. É isso aí, minha amiga. Vamos terminar essa varanda aí, porque o Natal está chegando, né? É verdade, a família vai chegar em casa e não dá para a criançada ficar tropeçando em brita e subindo em monte de areia para brincar, né, Gabs? Então, ó, corre lá. Cogil. Roseli Amorim, ótima tarde para você. Estamos na área com mais de uma edição do nosso Onda Esporte e vamos falar tudo com o maior prazer da nossa Copa, hein? É isso aí, hein, Gabriel? Boa tarde, boa tarde, Mari. Boa tarde a você aí do outro lado. Goleada! É isso aí, ontem o Brasilzão entrou em campo e fez bonito, né, Rô? Que beleza. É isso mesmo. Nenhum de nós acertamos os palpites, né? Não, não, não. Ficamos aí mais uma vez acumulado aí o nosso bolão. O meu passou muito longe. Ah, o meu passou mais ou menos perto. Passou pelo meu. Será que eu posso deixar acumular e participar só do último ali? Claro, você vai ter que pagar todos os outros, mas pode. Não, de jeito nenhum. Eu só quero concorrer o que já está acumulado. Ah, então vamos lá. Vamos lá. O Brasil jogou ontem contra a Coreia do Sul pelas oitavas de final da Copa do Mundo. A seleção sul-coreana esteve presente nos últimos 11 mundiais. E esta foi a terceira vez que passaram da fase de grupo. Sua melhor participação no torneio foi em 2002, quando sediou a Copa junto ao Japão e conseguiu chegar na semifinal, sendo eliminada pela Alemanha. Já o Brasil é a única seleção que chegou em todas as oitavas de final de Copa do Mundo e tem 100% de aproveitamento contra as seleções asiáticas em Copas. O time brasileiro entrou em campo com apenas uma mudança em relação ao time da estreia. Devido à lesão de Alexandro e Alex Teles, Danilo foi deslocado da lateral direita para a esquerda e foi substituído por militão. E deu certo. Deu certo, né? Deu certo. É verdade. Ontem a gente falou assim, ah, não pode testar as coisas na Copa e não sei o que, ó, paguei a língua. Mas o prazer de falar é muito grande, mas eu pago a língua, paguei com gosto. É isso aí, o Tite pensou bem e deu certo, né, Gabriel? Pois é, foi um improvisado, jogou num improvisado ali, né? Mas deu certo, cara, deu muito certo e a seleção, eu acho que a gente perdeu aquele último jogo, não forçamos tantos jogadores ali e a galera voltou, todo mundo voltou descansado aí para esse jogo de ontem, porque ontem estava valendo, né? Naquela a gente já estava classificado, então o Tite preferiu colocar jogadores ali que às vezes não ia ter oportunidade ali nesses jogos valendo para ver ali, né, o futebol de cada um em campo, se é mais decisivo, se... Enfim, cara, veio ali a qualidade do futebol e foi o que aconteceu. Quem entrou no segundo tempo? Ai, ai, ai. Aquele rapazão que eu falei para vocês aqui ontem, o Gabriel Martinelli. Foi o único que não tinha jogado ainda, não é? Ele jogou naquele jogo que a gente assistiu, que estava... Contra Camarões. Contra Camarões, é. Tá, mas os jogadores ontem, eles entraram assim, não era mata-mata, era mata, entendeu? Entraram com o futebol... Salve-se quem puder. É isso aí. Aos 18 minutos de jogo, dois gols para a seleção brasileira, eu falei, hum, meu amigo, abriu a caixinha. Não, e eu já pensei assim, ai, meu bolão. Como se diz, né, o... Como se diz o bom mineiro, né, abriu a porteira, rapaz. É, o jogo começou quente, a Coreia tentou implantar uma marcação alta e abriu o jogo para o Brasil, diferente das primeiras três partidas brasileiras. Aos sete minutos, Rafinha faz uma bela jogada pela ponta direita e a bola chega para Vinícius Júnior, sem marcação dentro da área. Vini domina e chuta bonito para abrir o placar, um a zero. Aos dez minutos, o Brasil ataca, mas acaba perdendo a bola dentro da área. Richarlison se antecipa para retomar e sofre um toque do zagueiro coreano. O árbitro marca o pênalti na hora. Neymar vai para a batida e marca o segundo. O camisa dez ainda comemorou com Alex Telles, lateral que estava na arquibancada. Ele se machucou na última partida contra Camarões e não se recupera durante esta Copa. Aos 28 minutos, Richarlison briga pela bola na intermediária. Ele domina na cabeça, não deixa cair e toca com Marquinhos, de primeira, para seu companheiro de zaga, Thiago Silva. O capitão toca para frente, onde já estava Richarlison na cara do gol, marcando o terceiro na saída do goleiro Kim. O primeiro tempo ainda demorava para acabar. Aos 35 minutos, Vinícius Júnior, pela esquerda, se livra da marcação e passa de cavadinha para a área. A bola passa pela defesa e quem chega para bater é Paquetá, de primeira, rasteira para o fundo das redes. 4 a 0. E o primeiro tempo, praticamente perfeito da seleção brasileira, terminou assim, goleada. Coisa linda, viu, gente? Lindo e é isso que a gente quer ver, né, Mari? É isso mesmo. Agora eu vou te falar uma coisa. O Richarlison foi esperto naquele pênalti. Aquilo foi uma jogada... Ah, no pênalti. Nossa, ele foi muito esperto, porque ele enfiou o pé na bola e ele sabia que o cara estava vindo naquele pique, então era questão de fração de segundos para pegar nele. Ele já sabia, ia pegar, ia ser pênalti. Ele teve uma malemolência ali, que, ó, isso aí é jogador brasileiro que tem, viu, porque na hora... É uma malandragem. Na hora, eu estava assistindo o jogo, né, com a narração do Thiago Leifert. Nossa, ele falou na hora, você assistiu também, né, com a narração do Thiago Leifert. Ele falou assim, esse Richarlison, pelo amor de Deus, e ele cavou esse pênalti total, mas ele não simulou. Ele foi esperto, ele não simulou nada. É, jogador fera, né, que está lá fora, que sabe as manhas, né? É a malandragem, é a malandragem do brasileiro, Roseli. Que logo depois o coreano tentou também uma dessas, só que o juiz falou, ô, Fial... Ah, para cima de Moá. Para cima de Moá. Não rola. E aí, no terceiro também, ele foi ali uma jogada ensaiada, né, por eles. Foi muito legal também. E foi bonito de assistir. E passe do zagueiro, gente. Passe do zagueiro. Foi gostoso demais de assistir. E eu quero continuar vendo. Quero ver um do Thiago Silva, quero ver um do Rafinha, né, que está merecendo. Pois é, cara. Eu também acho. Inclusive, nesse jogo de ontem, eu vi ali uma preocupação de todos os jogadores ali da frente da seleção brasileira, preocupados, né, em tocar a bola para o Rafinha, para ele poder marcar o gol dele, né, cara? Sim, todo mundo queria que ele fizesse. Eu acho que até, ele entrou até chorando no início do segundo tempo ali, o Neymar abraçando ele. Falei, não, rapaz, eu vou te dar uma bola, vai dar certo. E teve algumas jogadas que eles até saíram da bola para a bola sobrar no Rafinha e não foi dessa vez. Mas ele tentou bem, né? Ah, mas ele vai fazer, com certeza. Mas ele deu passe para gol, né? Com certeza, a assistência dele, a importância dele ali foi muito grande. Faz bem o Titi de gostar desse menino, viu? Né? Vamos falar do segundo tempo, então? Vamos sim. Ainda falando do primeiro tempo, o primeiro gol do Brasil ali, se você for analisar, ele foi a linha de fundo, cruzou para a área, eu acho até que ele tentou encontrar o Neymar ali, que estava já na pequena área, mas aí a bola passou direto, que sobrou com o Vini Júnior, que limpou meio time da Coreia. Não, que coisa linda, gente. Tirou todo mundo, todo mundo em direção a um lado assim, e o Vini cortando ali, goleiro com atacante, com zagueiro, e todo mundo que estava ali, como se diz o... Olé! O Galvão Bueno, e cortou um zagueiro com lateral, chutou ali contra, né? O passe do... Contra o goleiro vinha para um lado e ele tocou do outro ali, tirando totalmente dos jogadores e também do goleiro, foi sensacional. E a gente tem que falar também, eu sempre falo mal dele, hoje eu vou falar bem, do Neymar, viu, gente? Ó, aquele pênalti que ele bateu, rapaz, ele deu uma sambada na cara do goleiro antes de bater. Ele pôs o goleiro para um lado, o cara ficou ali no cantinho querendo confundir ele e tal, ele olhou para ele e falou, rapazão, aqui é Brasil, aqui é Neymar, aqui é camisa 10, rapaz. Uma compraça. Não é à toa, né, que ele é o melhor batedor de pênalti do mundo. A gente, ele driblou o goleiro sem tocar na bola. Foi mojo, mojo. Em questão de... Não foi lindo a cobrança dele? Pelo amor de Deus. É, e o Vini Júnior também, como ele não estava marcado, foi lindo. Ele esperar armar tudo direitinho, né? Ali, ele pensou e viu todos, como o Gabriel falou, indo para um lado, então é ali que eu vou... Nossa, não. A gente costuma falar que foi no contrapé do goleiro, mas ele foi no contrapé de meio time. Vamos lá falar do segundo tempo, então, Roseli. O segundo tempo voltou parecido, mesmo que o Brasil entregasse um pouco mais de espaço para a seleção coreana. Quando tomava a bola, chegava com perigo. Aos 17 minutos da segunda etapa, Tite preferiu tirar Militão, que era o único pendurado em campo, para colocar Daniel Alves. Já aos 26 minutos, Tite tirou Danilo e Vinícius Júnior para entrar em Gabriel Martinelli e Bremer. Danilo voltava de lesão, enquanto Martinelli fez um ótimo jogo contra Camarões. A partir daí, a seleção brasileira segurou um pouco mais o ritmo do jogo. A Coreia chegou a tentar alguns chutes. A Alisson fez boas defesas. Entretanto, aos 30 minutos, cobrança de falta para a seleção coreana na área. A zaga tira de cabeça. Na segunda bola, Pike domina e chuta forte de fora da área. A bola desvia de leve em Thiago Silva e tira a Alisson da jogada. 4 a 1. As últimas alterações de Tite foram aos 35 minutos, Rodrigo no lugar de Neymar, que também estava voltando de lesão, e o goleiro Alisson saindo para entrar o terceiro goleiro, Everton, o único dos 26 convocados que não tinha entrado em campo ainda. E terminou assim, 4 a 1 para o Brasil, indo para as quartas de final pela oitava Copa do Mundo seguida. O jogo será contra a última vice-campeã, Croácia, na próxima sexta-feira, meio-dia. É verdade mesmo, segundo o tempo, eles pisaram no freio um pouquinho, fizeram algumas substituições e achei muito válido, muito bom o Tite ter dado oportunidade para o terceiro goleiro entrar em campo e sentir um pouquinho aquela emoção que é estar numa Copa do Mundo efetivamente, jogando dentro do campo. Achei muito bom isso que ele fez. Ainda bem que eles tiraram o pé do freio, senão tinha sido uns 8. No mínimo, Rosalía. Você acha que o Brasil tirou um pé ali? O Brasil tem muito de respeitar também as outras seleções, né, velho? A gente vê, vamos ganhar, mas vamos ganhar com classe, com gol. Fair play, né? É o fair play, é isso mesmo. É, isso mesmo. Mas eu acho assim, eu acho que eles tiraram um pouco o pé também, porque já estava uma goleada muito grande. A Coreia não ia nem passar perto de deixar a gente apertado e nem nada disso. E acho que também esse ritmo um pouco mais lento, ele deixa os jogadores mais à vontade e até descansa um pouco o jogador, mesmo estando em campo, porque a gente viu que o segundo tempo, o Alisson trabalhou bastante ali, viu? Ele fez umas defesaças. E é pouco tempo também, né? Terça, quarta, quinta, para poder. São três dias só, né? Eu estava falando isso para o Gabs, muita gente que, eu estava assistindo ontem alguns programas de esporte, e muita gente estava reclamando disso, porque disseram que os músculos, né, o físico de um atleta profissional é muito desgastante durante um jogo. Então, 48 horas é muito pouco para eles descansarem, ou até três dias, entendeu? Eles queriam que tivesse um espaço maior de tempo entre uma partida e outra. Mas a gente está ali, ó, ou termina a Copa do Mundo ou se choca a bola com o treinó do Papai Noel, não tem jeito. Tem derrubou o outro, né, Mari? É, ou chuta a bola lá, pegando uma rena, pronto. É isso, ô Mari, o Jornal Olé da Argentina está com medo do Brasil, hein? É bom mesmo. O famoso Jornal Argentino Olé demonstrou preocupação com a qualidade brasileira ontem no jogo contra a Coreia do Sul. O jornal é conhecido por valorizar muito o futebol argentino e, na sua edição de hoje, colocou na sua capa a manchete 4x1 sobre a Coreia com samba, né? Então, é isso aí. Não, ainda continua aí. Dançamos? Dançamos, Roseli, dançamos, né? O Brasil não parou de dançar na goleada sobre os coreanos e até fez o sempre sério Tite mexer aí a cinturinha. Ele dançou lá no estilo do pombo que eu vi, viu? Nas quartas, pega a Croácia e depois se referindo aí ao confronto das semifinais, né? Que pode ser entre o Brasil e a Argentina, já que os irmãos encaram a Holanda e o Brasil a Croácia pelas quartas de final aí, então. Pois é, vocês dançaram com certeza e não foi tango, foi samba. E vão dançar mais ainda. Isso mesmo, porque aqui tem a dança do pombo. Tem a dança do pombo, mexe-se pandeira aí, rapá. É, isso mesmo. Eles estão com medo já, eles já estão sabendo que se pegar o Brasil lá na frente vai ser pedreira mesmo. Esse time tá muito forte do Brasil. Por isso que eu quero que a Argentina ganhe, eu acho que é bom a Argentina. Você tá querendo esse embate? Ah, eu quero esse confronto aí, Brasil e a Argentina na semi. Eu não sei se eu tenho coração. Pra poder pegar lá na frente. Eu não sei se meu coração aguenta. Aguenta sim. Aguenta, Mari. E eles vão estar lindos lá, cheios de força, pra fazer só golaço, golaço. É isso mesmo, neutralizar o Messi, aquele de Maria. Falaram, oi, vocês passaram por aqui? A gente nem notou. Nem percebi que você tava aqui. Ó, você veio, Messi. Quando você chegou? Vai embora quando? Vai falar, eu vim aqui só pra ver o Neymar. É verdade. Vim só aqui falar um oi, dar um abraço no meu amigo de tantos anos no mesmo time. É isso aí. E agora eu tô indo embora. Sensacional. Esse jornal Olé aí, tá suando o bigode, hein? Já tá com medo, já. Tá na tremedeira danada. É bom ficar mesmo. É isso, Mari. Vamos ali no intervalo comercial, no oferecimento da Cogil, materiais para construção e acabamento. E voltamos daqui a pouquinho com muito mais pra você. É as informações da Copa, amigo. Aqui você fica sabendo tudo e a gente conta mais um pouquinho ainda. Pode ser? Só que no próximo bloco. Oiê, de volta, de volta, de volta na sua Onda Oeste, multiplataforma aqui, ó, na sua terça-feira. Onda Oeste. Por aqui estamos nós, na área, meu querido. É, na área. E falando pra você de uma loja fantástica que é a Cogil, materiais para construção e acabamento. Hum, tá construindo, tá reformando. Meu amigo, ó, tem que deixar a varanda pronta. Já tem que ajeitar, agilizar ali a questão das piscinas, porque tá chegando o Réveillon, né? Tem que fazer aquele Réveillon na beira da piscina aí. Então dá um pulinho lá na Cogil. Troca uma ideia lá com os especialistas. E o pessoal vai te indicar lá. Vão te indicar o que há de melhor em materiais para construção e acabamento. Ok? Ok. É Cogil, hein? Ok, ok. Ok, ok. Veja. Isso mesmo. Dancinhas da seleção brasileira. É, dancinhas brasileiras, Mari. Bora lá. Roy Kane, comentarista de um canal de TV da Inglaterra, criticou as comemorações brasileiras dos gols na vitória contra a Coreia do Sul ontem. O irlandês é ex-jogador do Manchester United e classificou as dancinhas dos jogadores e até do técnico brasileiro como desrespeitosas com os adversários, segundo ele. Abre aspas. Eu não consigo acreditar no que vejo. Nunca vi tanta dança. É como assistir ao Strictly Come Dancing, espécie de dança dos famosos que tem lá, né? Eu sei que tem o ponto da cultura, mas acho realmente desrespeitoso com o adversário. São quatro gols e eles fazem toda vez. A primeira dancinha, ou seja lá o que façam, tudo bem. Então o técnico se envolve. Não fico feliz com isso. Não acho isso nada bom. Fecha aspas. Não foi a primeira vez em que um estrangeiro criticou a dança dos brasileiros. Há algumas semanas, um representante do Sindicato de Agentes de Jogadores da Espanha criticou Vinícius Júnior na televisão espanhola, chegando ao nível de ofender Vini, chamando as danças de, abre aspas, horrorosas, macaquice. Fecha aspas. A repercussão da fala foi grande e o comentarista pediu desculpas. Já no acontecido de ontem, o comentarista inglês foi respondido por jogadores brasileiros. Rafinha falou, abre aspas, problema é de quem não gosta, porque vamos continuar fazendo. Fecha aspas. Já Paquetá explicou, abre aspas, na dança simbolizamos a alegria de marcar o gol. Não fazemos para desrespeitar. Não vamos na frente do adversário. Se ele não gosta, não tem muito o que eu posso fazer por ele. Fecha aspas. Gente, esses gringos aí, tem que entender que nós, brasileiros, temos a malemolência, nosso jeito de comemorar, alegria, felicidade, é dançando. Gente, brasileiros, você pega um garfo e uma caixa de fósforo, a gente faz um pagode, pelo amor de Deus. E outro, né? Ajuda aí, que é isso que eles estão preocupados? Deixa eu só falar, eu vou abrir uma aspas aqui também, pro Gabrielzinho Wenderson, que abre aspas aí, Mário, como é que você fala? Abre aspas. Abre aspas. Abre aspas, Gabriel, vamos lá. Sexta-feira é o próximo jogo do Brasil? É. Então ele não tá convidado pra assistir o jogo da seleção? Pronto, não vai ver dancinha, também não assista. Se fica triste ou chateado, é só não assistir. Por isso que TV tem canal, né? É uma coisa muito boa da humanidade e uma coisa, nossa, tecnologia é bom, né? Que hoje tem uma coisa que você aperta um botão, adivinha? Muda de canal. É isso aí. Fecha aspas do Gabriel. Fecha aspas pro Gabrielzinho. Abre aspas, Roseli disse, abre aspas. Vamos lá. Pois os nossos jogadores vão comemorar muitas dancinhas, vão ser várias dancinhas, não vai ser uma só não, vão ser várias. E nós, torcedores também, pode saber que estaremos todos aqui no Brasil dançando também de alegria. Uhul, a dança do pombo, hein? É isso aí. E eu então vou abrir minhas aspas também aqui e falar pra ele, se ele não gosta, e o Kiko? Alguém te perguntou alguma coisa? E o que que eu tenho com isso? É, ninguém te perguntou nada, senta lá, Cláudia. Fecha aspas. É isso. Ô, Marinho, vamos falar do CR7? Bora, vamos lá. Ele tava desempregado, né, coitadinho? Deram baixa na carteira dele lá. Poxa, ia ter que parcelar a Lamborghini. Eu não tava nem dormindo, preocupada com ele. Tadinho, como é que ele ia pagar as contas? Como é que parcela aquela Lamborghini? Então, poxa vida. Olha lá, Portugal joga sua partida das oitavas de final hoje. Mas enquanto isso, as notícias são do seu principal jogador. Cristiano Ronaldo teve seu contrato com o Manchester United, rescindido pelo time no começo desta Copa do Mundo. E até então, o jogador estava sem clube. Ontem, o jornal espanhol Marca, um dos maiores tabloides esportivos do mundo, cravou que o CR7 vai jogar pelo time Al-Nasir da Arábia Saudita. É assim que fala, Gabs? É Al-Nasir mesmo, Al-Nasir. Nosso professor de árabe aqui. Eu também não sei nada desses nomes. Cristiano sempre deixou clara sua vontade de continuar na elite do futebol europeu. Mas, segundo o jornal, o atacante, dono de cinco bolas de ouro, teria aceitado diminuir o seu nível competitivo em troca de uma boa compensação financeira, especialidade dos árabes, né? Ainda segundo o Marca, o jogador vai receber algo em torno de 200 milhões de euros por ano. Vixe, meu coração até parou agora. Cerca de 1 bilhão e 100 milhões de reais, tá? Com isso, ele se tornaria o atleta mais bem pago do mundo. Puxa vida, e ele tá certinho, quer saber? Tá certo. Se eles querem pagar isso, por que ele não vai receber? Com certeza. Nossa, dá pra fazer churrasco de carne de ouro, viu? É, e o Cristiano, o CR7 é muito querido também lá na Arábia Saudita, né? O pessoal gosta muito dele lá, inclusive em férias ele já foi pra lá. Agora, no próprio Catar mesmo, ele é muito bem recebido, o pessoal gosta dos shakes, gosta muito dele lá. Então, é uma questão de dinheiro na Arábia Saudita ali, o pessoal tem. Imagina, esse daí é dinheiro de pinga pra ser galera. Mas é o que acontece, olha como ele se deu bem nessa, né? Ele vai diminuir o ritmo competitivo, ou seja, vai jogar menos, com menos problema, menos gente correndo atrás dele, o futebol dele brilhando cada vez mais, porque não tem ninguém ali no nível técnico do CR7, e ainda vai ganhar muito mais. Gente, 1 bilhão e 100 milhões por ano, ano! Como é que você gasta? Quanto será que dá por dia? 1 bilhão dividido por 365 dias? É, também não vou fazer essa conta agora, né? Eu espero que ele seja aí caridoso, que faça aí suas caridades e ajude bastante gente aí, porque quanto mais você dá, mais você recebe. E ele tem essa coisa da caridade, né? Ele ajuda bastante gente, ele é um cara família, e isso eu acho muito bonito nele. Porque geralmente o jogador fica famoso aí descamba, né? Aí é mulherada, aí é foto na banheira, e aí é aquelas coisas, é festa em condomínio que pega o celular de todo mundo, porque ninguém pode ficar sabendo o que acontece, é escândalo, né? É um monte de coisa. E ele é de bom, né? Ele você não vê falar nada, só o povo reclamando que ele tá sempre treinando. É, ô Mari, Marrocos e Espanha ainda falando aqui da Copa, 0x0 o jogo, viu? Olha! Tá no intervalo agora, daqui a pouquinho já começa o segundo tempo, vamos ver se alguém vai estrear o placar aí, né? Vou te falar, o Dani tava falando, e o Dani entende bem de futebol, gosta, assiste e tal, ele tava falando que talvez o Marrocos vai ser a maior surpresa dessa Copa do Mundo, falou que eles estão bem consistentes e bem fortes. Eu confesso que não assisti nenhum jogo do Marrocos ainda, não sei. Mas se o Dani tá falando, eu acredito. É isso aí. E vamos falar então das quartas de final, que já são definidas hoje? Vamos! Oi, sexta-feira! É, hoje se encerram os jogos das oitavas de final da Copa do Mundo, e três dos quatro confrontos de quartas já estão definidos. A Holanda venceu os Estados Unidos por 3x1, e vai enfrentar a Argentina, que ganhou da Austrália por 2x1. Essa partida será na próxima sexta-feira, às 4 horas da tarde, mesmo dia do jogo entre Brasil e Croácia. A seleção brasileira venceu a Coreia do Sul ontem por 4x1. Já a Croácia venceu o Japão nos pênaltis. No tempo normal, a partida terminou em 1x1. Já nas cobranças de pênaltis, ficou 3x1 para a seleção europeia. Os vencedores dessas duas quartas de final se enfrentam na SEMI. Já do outro lado do chaveamento, a Inglaterra, que venceu o Senegal por 3x0, encara a França, que ganhou da Polônia por 3x1. Esta partida será no sábado, às 16 horas, às 4 da tarde. E vai ser um jogaço, viu? Vai sim. Vai ser um jogaço esse daí. Estou doida para assistir esse jogo, porque eu já sei que vai ser, tipo, aquela coisa, mata-mata mesmo. Vai ser um correndo atrás do outro e muito talento, né? As duas seleções têm muita gente talentosa. Com certeza. Então vamos ver. Quem que vocês acham que passa aí, hein? Olha, França e... França e... Espanha? Inglaterra. Inglaterra e França. Quem que você acha que passa? A França passa, velho. Eu acho também. A França passa? Eu acho. Pois é. Brasil e Croácia, o Brasil passa. Ah, o Brasil passa mesmo. Eu também acredito que sim, viu? É. O Brasil tem um time muito jovem e o time da Croácia tem a experiência, né? Mais jogar mesmo. A Holanda e a Argentina. Eu acho que a Argentina passa também. É, eu não sei não. Acho que vai para os pênaltis esse daí, viu, Mário? Tomara. Tomara. A Argentina, cara, a Holanda está até bem, assim. É, mas eu preferia ser contra a Argentina do que contra a Holanda. Então, eu acho que eu não prefiro nenhum dos dois, sabe? Mas vai ter que ter um, né? Preferia nenhum dos dois, vou te falar a verdade. É, mas vai ter que ter um dos dois. Nossa senhora, não dá para pegar o time dente de leite? Não, Pedro. Para jogar contra. Mas é isso mesmo. É, vamos ver. Eu acredito que vai se dar Brasil e Argentina mesmo, viu? É. Vai ser lindo. Vai, não. Vai ser maravilhoso. É muito gostoso ganhar. Agora, ganhar da Argentina? É. Ah, é um prazer inenarrável. Dá nem para conter tudo isso, de tão bom que é. Você não quer, não? Porque tem que ser um dos dois. A gente não quer, mas vai ter que ser o lado da Argentina. Ah, eu não sei, não, velho. Eu creio que a Argentina deva passar, mas não vai ser facinho assim, não, viu, Roseli? Você acha que vai para os pênaltis? Não, eu falei que vai ser fácil, não. É. Então, mas é o que eu estou te falando. Eu estou te contando aqui que não vai ser fácil. E eu acho que vai para os pênaltis, entendeu? Aí vai ser mais difícil ainda. E eu gosto de assistir as cobranças de pênaltis. E pênalti é uma loucura, né? Porque pênalti pode... Aí o talento já era. Tem também bastante a questão sorte e quem fica mais calmo na hora de bater pênalti. E se for teste para cardíaco, que seja com a Argentina para lá. Vamos na última notícia aqui? Vamos. O último confronto de quartas de final será decidido hoje. Agora há pouco, meio-dia, começou a Espanha e Marrocos, né? Como a gente estava falando aí, a seleção espanhola vem apresentando um futebol bonito com um time muito jovem. Venceu sua primeira partida contra Costa Rica por 7 a 0. O segundo jogo foi contra a Alemanha e empataram em 1 a 1. O último jogo foi uma derrota de virada para o Japão por 2 a 1. Já Marrocos tem surpreendido durante essa Copa no Mundo. No grupo F, empatou seu primeiro jogo contra a Croácia em 0 a 0. Depois venceu a Bélgica por 2 a 0. E fechou a fase de grupos ganhando do Canadá por 2 a 1, terminando em primeiro do seu grupo. O vencedor deste confronto vai jogar as quartas de final contra o vencedor da última partida das oitavas, que acontece hoje, às 4 horas da tarde, entre Portugal e Suíça. A seleção portuguesa estava no grupo H e, junto com o Brasil e França, foram os únicos que venceram os dois primeiros jogos da fase de grupos. 3 a 2 sobre Gana e 2 a 0 sobre o Uruguai. Já na terceira partida, com time em reserva, perdeu de 2 a 1 para a Coreia do Sul. A Suíça estava no grupo do Brasil e venceu a primeira partida contra Camarões por 1 a 0. Depois perdeu para a seleção brasileira por 1 a 0. Por fim, venceu a Sérvia por 3 a 2 e ficou em segundo no critério de saldo de gols contra o Brasil. Muito bem. Para você ver que o saldo de gols, aliás, às vezes é decisivo na hora da classificação, né, Omar? É verdade. Nessa primeira fase aí, né, que vem esses primeiros três jogos obrigatórios e que você ganha ou perde, mas, enfim, tem que jogar os três, as três partidas, é muito importante o saldo de gols. Ou, mais importante ainda, você já eliminar esse problema e já passar logo os dois primeiros jogos, ganhando e só esperar o próximo. Tá, e você acha que entre Espanha e Marrocos, você acha que vai ser difícil? Você estava falando aí bem do Marrocos, né, que está surpreendendo e tal. Pois é. E Portugal e Suíça? Pois é, eu acho que Portugal passa. A Suíça joga muito trancada, é um jogo difícil, né, eles fecham muito. Ali a gente viu com o Brasil também, foi difícil passar, eles fecham demais a defesa e tudo mais, mas eu acho que Portugal passa sim, viu? Espanha ou Marrocos, Gabs? Eu acho que a Espanha passa com tranquilidade e Portugal também. Então, falou. Valeu, Roseli, um abraço pra você, valeu, Mari. A gente volta amanhã, a partir do meio-dia e meio, aqui com o nosso Onda Esporte, no oferecimento da Cogil, materiais para construção e acabamento. É isso mesmo, muito obrigada a todos vocês que estiveram aqui com a gente, obrigada, Roseli, pela companhia, valeu, Gabs, amanhã é nós, hein, galera? Obrigada, Gabriel, obrigada, Mari, obrigado a você que está aí juntinho com a gente e até amanhã. Valeu, turminha, um grande abraço aqui da nossa trupe, tá? O próximo na parada aqui, ó, é o nosso querido André Panza com o Tamo Junto da Sua. Onda Oeste. Você ouviu o Onda Esporte.